Marketing Best 2008, linha Petra de cervejas especiais. A cervejaria Petrópolis é uma empresa 100% nacional, sendo atualmente a terceira maior cervejaria do Brasil. Conta com 4 unidades industriais, mais de 1.800 colaboradores diretos e mais de 7.600 indiretos. Suas fábricas tem linhas de produção automatizadas e um controle de qualidade rigoroso para garantir a excelência de seus produtos. E sua distribuição está presente em 11 estados brasileiros. A cervejaria Petrópolis investe na preservação do meio ambiente com estações de tratamento para que toda a água utilizada na produção das cervejas seja devolvida à natureza, livre de resíduos. Portifólio de produtos. O portifólio de produtos da cervejaria Petrópolis é composto pela linha completa de cervejas Cristal. Cristal Filsen. Cristal Mousbier. Cristal Premium. Cristal Fusion. Cristal sem álcool. E mais, choque claro e escuro. Pela linha completa de cervejas Itaibaba. Itaibaba Filsen. Itaibaba Mousbier. Itaibaba Premium. Itaibaba Fest. Itaibaba sem álcool. E mais, choque claro e escuro. Pela linha de cervejas Local. Local Filsen. Mais choque claro e escuro. Pela cerveja Petra Escura Premium. E pelas cervejas Black Princess Gold e Black Princess. Oportunidades de mercado para o lançamento de produtos premium. Baixa oferta de produtos premium no mercado. Grande potencial de expansão de mercado. Significativo crescimento de 11% em relação a 2005. Foco principal das micro cervejarias. E algo de interesse das grandes cervejarias. Surgimento de cervejas gourmet. Com padrão de consumo próximo aos vinhos. Investimento maior no segmento premium. Consolidação da categoria super premium. Oportunidades para a cervejaria Petrópolis com o lançamento de produtos no segmento premium. Contribuir para o constante crescimento da cervejaria Petrópolis. Conquistar novos consumidores. Consolidar a marca Petra no segmento premium. Ampliar o portfólio da cervejaria Petrópolis. Antecipar uma tendência de mercado. Desafio. Após analisar seu portfólio de produtos. A cervejaria Petrópolis decidiu fazer uma extensão de linha da marca Petra. Uma vez que essa cerveja já estava no mercado desde 2004. Possuía um posicionamento de cerveja premium. E uma excelente aceitação por parte dos consumidores. Desenvolvimento da linha Petra. As cervejas da linha Petra são sofisticadas. Suas receitas são inspiradas nas tradicionais receitas alemãs. E o design das embalagens foi cuidadosamente elaborado. Optamos por utilizar uma garrafa de 500 ml. Sem retorno. Nos rótulos desenvolvemos um design clássico. Com elementos nobres. Petra Auro. Características. Cerveja puro malte tipo Pilsen. Encorpada, leve e refinada. Feita com ingredientes importados e selecionados. Sua graduação alcoólica é de 6,2% volume. Petra Boc. Características. Cerveja escura tipo Boc de baixa fermentação. Cerveja encorpada e com maior presença de malte. O nome Boc se deve ao fato de que certos povos produziam a sua cerveja durante o signo do Capricórnio. Um gênero de cabra, que em alemão é traduzida como Boc. Petra Schwarzbier. Características. Cerveja preta forte de baixa fermentação. Densa e saborosa. Sua graduação alcoólica é de 6,2% volume. Petra Weissbier. Características. Cerveja clara de trigo. Com espuma mais cremosa e pronunciada. Cerveja de alta fermentação. Seu nome Weiss significa trigo em alemão. Estratégia de comunicação. A campanha de comunicação das cervejas especiais Petra foi pensada para transmitir todo o requinte e qualidade superior dessas cervejas. Além do fundo branco, toda comunicação impressa tem detalhes em dourado, incluindo uma coroa. Ícone que ajuda a identificar as cervejas Petra como um produto móvel. Também associamos um elemento visual para cada tipo de cerveja, o que ajuda a ressaltar algumas de suas características. Peças de xadrez pretas com Petra Schwarzbier, ressaltando a cor da cerveja. Moedas de ouro com Petra Auro, que quer dizer ouro em latim. Uma folha de árvore avermelhada para Petra Boc, lembrando sua cor e os dias mais frios. E ramos de trigo para Petra Weiss, ressaltando o fato dela ser produzida com malte feito de trigo. Para finalizar, foram criados conceitos para que o consumidor identificasse rapidamente a característica de cada cerveja. Petra Aurum, a mais preciosa das cervejas, por causa do seu nome e da sua qualidade incontestável. Petra Schwarzbier, a cerveja dos verdadeiros apreciadores. Pois é uma cerveja para pessoas que sabem reconhecer uma cerveja diferenciada. Petra Boc, cerveja com sabor de tradição. Porque é uma cerveja cuja receita tem história, remontando da época medieval. E Petra Weissbier, tudo o que você esperava de uma cerveja de trigo. Que transmite a ideia de uma cerveja produzida para agradar as pessoas de paladar mais requintado. Os materiais de ponto de venda seguem o mesmo visual da campanha impressa. Conclusão. As cervejas prêmio da linha Petra oferecem uma nova opção em cervejas especiais. Este segmento está em crescimento no Brasil. Mas o retorno de imagem para a empresa é o grande atributo desse tipo de cerveja. Petra Cervejas Especiais. Campeã do Marketing Best 2008. Cervejaria Petrópolis. Tricampeã do Marketing Best. Cervejaria Petra Cerveja. Tricampeã do Marketing Best. Compações. Compações. E transporte 있고요. Obrigado.